Fogo no Pantanal, essa é uma das principais pautas do país hoje e, aliás, deve ser sim, porque é um dos principais biomas brasileiros a serem preservados, riquíssimos ali em fauna, em flora, e é uma situação urgente que precisa ser solucionada o mais rápido possível. Só que antes de dar a solução, a gente precisa primeiro entender o problema, né? Tem muita gente se posicionando de maneira rasa, superficial, simplista, sem antes entender as razões por trás desse problema pelo qual o Pantanal tá passando hoje, né? Então, vamos lá primeiro entender as razões. Primeira razão, né? Baixa umidade do ar, né? Nessa época do ano, o ar no Pantanal fica muito seco e é muito simples de iniciar um incêndio. Pode ser uma bituca de cigarro ou mesmo o próprio sol, ali com um foco, começa com uma coisinha pequena, com uma faisquinha e se alastra aí por toda a floresta justamente pela baixa umidade, né? E pela dificuldade que você tem de, mesmo de combater esses incêndios, quando você tem uma equipe, o que também já é outro problema complicado, que a gente também vai entrar lá na frente, mas mesmo quando você tem uma equipe de bombeiros lá dentro do Pantanal pra combater o incêndio, é muito difícil porque o próprio clima é favorável, né? Principalmente nessa época do ano, a esses incêndios, né? O segundo fator é a mudança climática global, né? Ao contrário aí do que meia dúzia de negacionistas dizem, sim, né? A temperatura do mundo está aumentando e não é diferente no Brasil. Aliás, São Paulo recentemente registrou aí uma das maiores temperaturas na história pro período de inverno. E esse gráfico que vai aparecer na tela agora aí pra você, mostra essas oscilações do clima e como, ali fazendo um comparativo, desde 1860 até os anos 2000, quando nós vivemos hoje, o quanto você tem um aumento na média de temperatura anual. Além disso, né? Você também tem a correlação de aumento de emissão de gás carbono, né? Gás, isso aí, do efeito estufa, você também vai ver aí nesse gráfico o quanto avançou, né? O uso, né? Tanto de petróleo como de carvão e gás natural é de 1850 até 2017, né? Com a emissão aí dividida pela China, Estados Unidos, Ásia, África, as Américas, Índia, né? O Oriente Médio e a Europa, você também teve um aumento nessas emissões. E também a correlação, né? Esse outro gráfico mostra a correlação entre o aumento das emissões do CO2 e o aumento da temperatura. Então, esses dois fatores são primordiais pra que você tenha um ambiente propício a incêndios, né? Claro, quanto maior a temperatura, maior a chance, inclusive, de que você tenha incêndios naturais ou mesmo que você tenha queimadas que não são naturais, né? E isso é importante você diferenciar também. Incêndio de queimada, né? O incêndio é quando tá pegando fogo lá, pode ser uma causa natural ou não. A queimada é artificialmente, ela é causada pelo homem, ela é causada pelo ser humano, alguém que foi lá efetivamente queimar aquele território pra alguma função. E aí, tem muita gente dizendo, né? Que isso aí seria supostamente por causa do agronegócio brasileiro que estaria querendo avançar sobre essas florestas. Não faz o menor sentido culpar o agronegócio porque a queimada é um instrumento extremamente primitivo, né? de plantio que o agronegócio brasileiro, extremamente tecnológico, competitivo internacionalmente, não utiliza já há muito tempo, né? Aliás, quem tradicionalmente costuma utilizar queimadas, né? Como meio de tornar ali as terras agricultáveis ou de derrubar mesmo as matas, são povos tradicionais, né? Povos indígenas, povos quilombolas, que até hoje utilizam essas queimadas dentro das suas reservas indígenas, dentro das suas reservas quilombolas, pra promover esse tipo de plantação. Não tem absolutamente nada a ver com a grande produção do agronegócio brasileiro, que primeiro, é legal, é regularizado e, portanto, não promove queimadas. Segundo, se promovesse queimadas, não conseguiria financiamento internacional, que hoje tá diretamente ligado à questão ambiental. Terceiro, se promovesse queimadas, não conseguiria exportar pra Europa, pros Estados Unidos, pra Ásia. Tem preocupação com o meio ambiente, com a procedência do alimento, cada vez mais, muito mais do que o Brasil. Você vê nesses países a preocupação com a procedência de alimentos exportados pelo Brasil. Então, antes de sair falando besteira sobre isso, é importante a gente entender como funciona o agronegócio brasileiro. Então, outro fator que envolve esses incêndios no Pantanal, são as queimadas criminosas. De fato, gente que, ilegalmente, de maneira irregular, que não faz parte da cadeia do agronegócio brasileiro, vai lá e realmente coloca fogo na mata por diversas razões, seja pra expulsar determinado povo que tá naquela área, seja pra colocar ali animais pra pastar naquela área, né? Pra fazer um pasto em vez de possuir aquela floresta. Enfim, disputas fundiárias e grilheiros que vão lá e forjam o documento de propriedade dessas terras que muitas vezes estão longe do alcance do poder público. Também, né? A questão das queimadas naturais. Você pode dar uma olhada aí no mapa aí do Brasil, né? Com a área do Pantanal destacada. Tá numa região marrom, né? Numa região de pouca vegetação, em que é muito mais provável que haja queimadas naturais, que haja incêndios naturais nessas áreas, né? Aliás, em 2019, por conta do Laninha, né? Que é uma prima ou uma irmã, né? Do El Ninho. Teve uma seca considerável, o que aumentou de maneira preocupante, né? Os riscos de incêndio. Então, qual que é a conclusão, qual que é a solução que a gente dá pra esse problema? Antes de qualquer coisa, combater o fogo com todos os recursos disponíveis, né? O governo federal dispõe de meios, né? Aviões, caminhões, das Forças Armadas, da Força Segurança Nacional, enfim, o próprio estado, os próprios estados também que estão vendo ali os incêndios acontecerem, disponibilizar, fazer uma força-tarefa pra combater de maneira integrada, junto com o governo federal, esses focos de incêndio, aplicar de maneira rígida a lei ambiental que já existe, né? A lei de crimes ambientais existe e é pesada, só que falta aplicação, falta punir aqueles que promovem queimadas ilegais, aqueles que promovem desmatamento ilegal, aqueles que, de qualquer maneira, agridem o meio ambiente de maneira ilegal, né? E não utilizar discurso simplista, né? Não utilizar o discurso raso de que é simplesmente o agronegócio brasileiro malvadão que fez um conluio na época mais seca do ano pra tocar o incêndio e transformar tudo aquilo em terra agricultável, né? Como eu já disse, é justamente o contrário. O agronegócio brasileiro já está extremamente avançado e não utiliza esse tipo de técnica primitiva há muito tempo. E, mais do que isso, a aprovação, por parte do Congresso Nacional, do projeto de lei de licenciamento ambiental, do qual eu sou relator, que traz regras mais objetivas pro licenciamento ambiental, que tira o foco de pequenos licenciamentos, de atividades que causam pequeno impacto, pra voltar pras atividades que causam mais impacto ambiental, colocando mais fiscal na rua, mais fiscal na ponta, mais fiscal vendo se tá tendo desmatamento ilegal, se não tá tendo desmatamento ilegal, e menos fiscal preocupado com a papelada de um posto de gasolina no meio da cidade, que já foi regulamentado pela ANP, que cumpriu todos os requisitos ambientais pra estar no meio da cidade, cujo risco de causar um impacto ambiental é muito pequeno, pelas medidas de controle já tomadas, com menos preocupação com uma pequena marmoaria, menos preocupação com uma pequena pizzaria, que tem um impacto ambiental já conhecido, que já toma suas medidas de segurança, e mais cuidado com obras, grandes obras, que podem causar desastre, ou mesmo com esses focos de queimada ilegal, que aí sim deve ser o foco do trabalho dos órgãos ambientais brasileiros, que precisam, e muito, de estrutura, né, de aparelhamento mesmo, tô falando de equipamentos básicos, tô falando de carros, tô falando de caminhonetes, pra fazer essa fiscalização, e também de pessoal, de gente, né, infelizmente o governo federal e governos estaduais vão ano após ano desaparelhando, diminuindo o número de pessoas que trabalham nesses órgãos ambientais, e que fazem essa tão importante fiscalização na ponta, muitas vezes, né, comprando briga, né, e entrando em conflito com grileiros, tô com uma dificuldade de falar grileiros hoje, com grileiros e outras pessoas que fazem esse tipo de queimada ilegal. É isso. Legenda Adriana Zanotto